A graça e a paz do seu Jesus, meus amados irmãos, Deus abençoe sua vida, estamos aqui para fazer mais um live, para orar por sua vida e para aprendermos mais um pouco sobre a palavra do Senhor nesta noite. Portanto, eu peço a você que for participar e que você possa também estar pedindo nesta noite seu pedido de oração, como estarei aqui orando a Deus, juntamente com aqueles que estiverem online, estarei aqui orando a Deus pelo seu pedido de oração. Deus abençoe você nesta noite. Portanto, eu peço a você que for participar e que você possa também estar pedindo nesta noite seu pedido de oração, como estarei aqui orando a Deus pelo seu pedido de oração. Esse áudio aqui é por conta do notebook, eu também fico ligado com o notebook e no celular, por isso que saiu esse áudio, repetido. Deixa eu ligar aqui que a gente vai instaurando, fazendo a oração inicial. Juntamente com você, meu chameu. Vamos orar, para dar início. Pai amado, querido Deus, obrigado pelo dia, obrigado, Senhor, pela Tua vontade, que ela é boa, perfeita e agradável. Obrigado por nossas vidas, obrigado, Senhor, pelas famílias. Toma, Senhor, as famílias em Tuas mãos, toma cada um de nós em Tuas mãos, os mais velhos, os mais novos, os recém-nascidos, em nome do Senhor Jesus. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo. Senhor, te pedimos, ó Senhor, que nesta noite o Senhor nos edifique mais uma vez com a Tua Santa Palavra, que o Senhor nos conforte, que o Senhor nos console, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos alcance segundo a Tua vontade. Abençoa cada um, Senhor, que estará ouvindo, que estará assistindo. Ó Senhor, nos dirige, Senhor, nos louvores, nos ajuda, Senhor, nos momentos de oração, através do Teu Santo Espírito, e nos responde segundo a Tua vontade. Abençoa o Teu povo, a Tua igreja, e assim já te oramos e pedimos, em nome de Jesus. Amém. Hoje estarei orando, tá bom, pelos seus pedidos de orações, e hoje o nosso tema também é sobre oração. Então, nesse momento, irei louvar o Senhor um salmozinho da nossa, da igreja congregacional. Vigiar e orar, salmozinho 486. Nesse momento, convido você a louvar comigo o salmozinho 486. Vigiar e orar. Vamos ao passo. Vamos ao passo. Vamos lá. Vamos lá. Embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar. Vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Vem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Ao meio-dia e quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor. Recorre a Cristo, coração descerra e goza a paz com o Senhor. Vem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor. Contando a Deus prazeres e pesares, a tua mágoa, a tua dor. Bem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. E sem cessar, vigiar todos de instante. Pois o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante, podemos sempre triunfar. Vem de manhã e sem cessar, vigiar e orar. Glória a Deus, que você possa vigiar e orar. Nesse momento vamos estar lendo a palavra do Senhor no Salmo 34. Salmo 34, se você estiver acompanhado aí de Bíblia, você possa abrir sua Bíblia. Ou se você estiver usando um aplicativo de celular, você possa estar abrindo sua Bíblia, seu aplicativo aí no Salmo 34. Palavra do Senhor, Salmo 34. Salmo 34. Leamos assim a palavra do Senhor. Bendirei o Senhor. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Glória-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o teme e os livra. Ó, provai e vei de que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós e os seus santos, pois nada falta a que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Você possa meditar nesse Salmo 34, em todo o Salmo. E lemos agora do verso 1 até o verso 10. Você possa meditar na palavra do Senhor e aprender com a palavra do Senhor. Pai amado, querido Deus, obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz. Que o Senhor nos exorta, nos corrige, nos ensina, nos repreende. Ó, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ensina-nos, ó Senhor, os teus decretos. Ensina-nos a guardar, Senhor, a tua palavra para não pecar contra ti. Ensina-nos, ó Senhor, a nos submeter a ela. Ensina-nos, Senhor, a andar com o Senhor através da tua palavra. A agradar o Senhor e andar com o Senhor. Abençoa o teu povo. E assim já te oramos e pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Agora há pouco louvamos um louvor dos Salmos e Hínos da Igreja Congregacional. De número 486, vigiar e orar. E agora vamos louvar um outro louvor que fala também de oração. O nome é Hora Bendita. 488 Salmos e Hínos. E você que está online, mais uma vez, aviso que estarei orando pelo seu pedido de oração nessa live. Então que você possa aí estar fazendo seu pedido de oração, tá bom? Nesse momento vamos louvar 488 Hora Bendita. Tessalonicenses 517 diz que devemos orar sem cessar. 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 Tessalonicenses 617 diz que devemos orar sem cessar. Em meu Senhor Vencendo a rio e a tentação Bendigo a hora de oração Vencendo a rio e a tentação Bendigo a hora de oração Bendigo a hora de oração Quando em fervente petição Recorre a voz do meu clamor Ao terno Deus e Salvador Jesus me ordena recorrer Ao seu amor Ao seu poder Contente sem perturbação Eu busco a hora de oração Contente sem perturbação Eu busco a hora de oração Bendigo a hora de oração Bendigo a hora de oração Com fé constante O milho e orar E enfim No resplendor de Deus Na glória dos mais altos céus Me lembrei com gratidão Das horas suaves de oração E lembrarei com gratidão Das horas suaves de oração Que hora bendita A hora da oração Então nosso tema de hoje é sobre oração Por isso eu trouxe dois louvores Também que fala de oração Dos salmos e hinos E eu peço que você aí que deseja fazer seu pedido de oração Que você esteja fazendo seu pedido de oração Estarei orando nesta noite E depois estaremos falando sobre oração Eu quero saudar aqui Lúcia Maria Gonçalves Givanildo Batista Larissa Almeida Irmã Larissa da nossa igreja Juan Lucena Aleni Eunice Marinalva Matias Minha Mãe Socorro Silva Que também está online Pede oração Gilberto do Alecrim Deus abençoe Irmã Silvânia Silva Irmã Patrícia da nossa igreja Erasmo Silva Adriana A paz do Senhor Adriana Deus abençoe Está lá no Rio de Janeiro Deus continue guardando você Luana Lima Deixa eu ver aqui quem mais Osinaldo Lima Deus abençoe sua vida Osinaldo Minha irmã Maria José da nossa igreja Deus abençoe Irmã Biranice lá do Alecrim Deus abençoe Desculpa lá do Cinto Agudo Deus abençoe Isso aí Então nesse momento Vamos orar agora Pelo pedido de oração Da irmã Maria do Socorro Minha mãe Que pede oração pela família E pelo mundo E deixa eu ver se tem outro pedido aqui De oração E a Adriana que pede oração Pelos seus estudos E pela família Vamos orar Baixe seus olhos Desculpa Baixe sua cabeça Feche seus olhos Vamos orar no nome de Jesus Pai amado Querido Deus Queremos nesse momento O Senhor Levar nossas vozes ao Senhor Levantar nossa voz Ó Senhor Ó Senhor Te pedindo graça Misericórdia Pedindo o teu favor Te agradecer pelo dia Pela tua vontade Que ela é boa Perfeita e agradável Ó Senhor Ó Senhor Como diz a oração do Pai Nosso Venha Venha também o teu reino Senhor Cremo na tua soberania Ó Pai amado Seja feita a tua vontade Como diz também Na oração do Pai Nosso É assim que aprendemos Senhor Com o teu ensinamento Sobre a oração Pai E é assim que queremos também Te buscar Senhor Te clamar Queremos nesse momento Pai Te agradecer pelo dia Queremos te pedir perdão Pelos nossos pecados Pelas nossas falhas E Senhor Temos dois pedidos Nesse momento Queremos te pedir pelo pedido Senhor de Maria do Socorro Que pede pela sua família Guarda Senhor Toda a sua família Livra de todo o mal Guarda a vida dela também A sua casa No nome de Jesus Ela pede a oração também pelo mundo Tem misericórdia Senhor Do mundo Tem misericórdia de nós Ó Senhor Tem misericórdia Guarda Senhor Cada um No nome de Jesus Senhor Te pedimos também Pela oração de Adriana Continua guardando a família dela Ali no Rio da Paraíba Continua guardando ela Ali no Rio de Janeiro Sua família No nome de Jesus Ajuda também Seus estudos Ajuda também Ela no seu trabalho Desde já queremos te orar Te pedir e te agradecer Pai No nome de Jesus Amém Deixa eu ver se temos Mais algum pedido de oração Maria do Socorro Deus abençoe Deus abençoe Filho e toda a sua família Amém Minha mãe Deus também te abençoe A paz Para a irmã Silange A Pai Dali Do Agudo Mas que agora mora aqui Em um buzeiro A paz A Maria Giovania Tassiana Deus te guarda aí no hospital Você Lembrando que Tassiana Não está doente Ela é enfermeira Deus abençoe Tassiana Deus te guie Cuide da sua vida Um abraço Para a Raquel A Graça e a Paz A irmã Liliana Também da nossa igreja Aqui Congregacional Que é um buzeiro Deus abençoe a vida de vocês Estarei louvando mais um louvor Em seguida Vou olhar aqui Se temos mais algum pedido de oração Você que deseja Que a gente nesse momento Ore pelo seu pedido de oração Que outros irmãos Que estejam online Também ore pelo seu Pedido de oração Que você esteja colocando aí O seu pedido de oração Tá bom A Paz A Maria da Paz A Paz Também A Raquel Souza Deus abençoe a vida de vocês Vamos louvar mais uma vez ao Senhor Preste bastante atenção nesse louvor Que louvor lindo Eu sei Senhor Que Tu és soberano Tem os Teus caminhos Tem os Teus próprios planos Venho pois a cada dia Venho cheio de alegria E me coloco em Tuas mãos Pois és fiel Glória a Deus Glória a Deus Gosto Que Tu és poderoso Deus tremendo Pai de amor bondoso Pois a cada dia Venho cheio de alegria E coloco em Tuas mãos, pois és fiel Fiel é Tua palavra, ó Senhor Perfeito os Teus caminhos, meu Senhor Pois sei que tem crido, também sei que és poderoso Pra fazer infinitamente mais Fazer infinitamente mais Eu sei, Senhor, que Tu és soberano Tem os Teus caminhos, tem Teus próprios planos Venho, pois, a cada dia Venho cheio de alegria E coloco em Tuas mãos, pois és fiel Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso És um Deus tremendo Pai de amor bondoso Venho, pois, a cada dia Venho cheio de alegria E me coloco em Tuas mãos, pois és fiel Louvão, Senhor, fiel é Tua palavra, ó Senhor Perfeito os Teus caminhos, meu Senhor Você e quem tem crido, também sei que és poderoso Pra fazer infinitamente mais Pra fazer infinitamente mais Só do que tudo que pedimos Infinitamente mais Infinitamente mais Do que tudo que sentimos Infinitamente mais Do que tudo que pensamos Infinitamente mais Do que tudo que nós temos Infinitamente mais Infinitamente mais Fiel é Tua palavra, ó Senhor Perfeito os Teus caminhos Perfeito os Teus caminhos, meu Senhor Perfeito os Teus caminhos, meu Senhor Pois, tem que tem crido Também sei que és poderoso Pra fazer infinitamente mais A vida Infinitamente mais Infinitamente mais Infinitamente mais Glória a Deus, irmãos Esse louvor diz que Deus é poderoso Pra fazer infinitamente mais Do que pensamos Do que pedimos Do que imaginamos Deus é poderoso Pra fazer infinitamente mais Deus nos abençoe Tivemos algumas falhas Aqui nos áudios do notebook Mas deu pra entender Deus é poderoso Pra fazer infinitamente mais Do que pensamos Pedimos Imaginamos Deus é poderoso Que você possa crer nisso Estarei olhando Se temos mais Se temos mais algum pedido De oração Pra que assim A gente dê Continuidade A irmã Patrícia Ela é grata a Deus Porque sabe que Deus tem respondido Suas orações E respondido de acordo com a vontade Dele Que era a pedoração mais uma vez Pela sua família Deus abençoe a Deus Deus abençoe a todos Abençoe a sua casa Abençoe a sua casa Abençoe a sua família O seu trabalho A sua saúde Abençoe em todas as suas áreas Senhor Abençoe a sua filha Abençoe João Paulo Ó Senhor Te pedimos Pela família Senhor Pelos seus Que o seu guarde Que o seu livre De todo mal É assim que te oramos E pedimos Em nome de Jesus Amém Nesse momento Irei estar orando também Pelos irmãos Da igreja congregacional Que são irmãos Que também estão Aqui em um buzeiro Que são irmãos Que também estão Né Junto com você Em quarentena Igual a você Em quarentena Igual eu E são irmãos Que tem acompanhado As lives São irmãos Que tem Que estão junto comigo Representando também A igreja do Senhor Que estão juntos Comigo Comigo Orando também Por esses pedidos Então nesse momento Eu também quero orar por eles Deus abençoe Cada um Em nome de Jesus Pai amado Querido Deus Queremos te louvar Te agradecer Senhor Pela igreja Congregação Amozeiro Abençoe Cada família Cada criança Cada departamento Guarda o teu povo Senhor Livra de todo mal Ó Senhor Que Senhor Isso venha passar logo Senhor E que possamos Estar mais uma vez Reunidos No endereço Também físico Louvando ao Senhor Adorando ao Senhor Senhor Celebrando a ceia do Senhor Em nome do Senhor Jesus Guarda cada Cada Senhor Cada irmão Cada família Te peço Por todas as igrejas Também É Em um buzeiro Senhor Que tem sido fiel A tua palavra Senhor Guarda também Cada um Ó Senhor Ó Senhor Alcança também Senhor Os perdidos Alcança Aqueles que ainda não Entregaram a vida Ao Senhor Ó Senhor Que nós Como igreja do Senhor Venhamos Anunciar a tua palavra Viemos 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 também Senhor Dar bom testemunho Senhor Para que outras vidas Também venham Ser alcançadas Ó Senhor Nos ajuda A amar a tua palavra Senhor Senhor Aguardar os teus mandamentos Nos ajuda Senhor A estarmos sempre De joelhos Orando Pelo teu povo Pela tua igreja Pelos não convertidos Pelos novos convertidos Ó Senhor Em nome de Jesus Desde já queremos te orar Te pedir No nome de Jesus Amém Eu convido você É Daqui a pouco Vamos orar Por outro pedido Irmão Antônio Pede oração Pelas filhas Que estão no Rio de Janeiro Deus esteja guardando Também Antônio Suas filhas Em nome de Jesus Nesse momento Vamos meditar um pouco Na palavra do Senhor Amém Eu convido você A Ir comigo Para A palavra do Senhor Em Lucas 18 Evangelho De Lucas Você vai encontrar Mateus Marcos Lucas No novo testamento Evangelho de Lucas Capítulo 18 Vamos ler do 1 ao 9 Evangelho de Lucas Capítulo 18 Do 1 ao 9 O nosso tema O nosso tema de hoje É sobre oração O tema é O dever de orar E nunca esmorecer A paz do Senhor Grazi Daqui a pouco Estaremos também Orando Pelo seu pedido No nome de Jesus Então Convido você A ir para Lucas Evangelho de Lucas Capítulo 18 Do verso 1 ao verso 9 Hoje vamos para Terceiro estudo Do guia de estudo Da nossa igreja Da nossa denominação Que enviou a nossa igreja São uma série De 12 estudos Hoje vamos para O terceiro estudo E eu convido você A ir para Lucas Capítulo 18 Do 1 ao 9 Do 1 ao 8 Me perdoe Capítulo 18 Do 1 ao 8 Deixe-lhe nesse momento Lendo a palavra do Senhor Disse-lhe Jesus Uma parábola Sobre o dever De orar sempre E nunca esmorecer Havia em certa cidade Um juiz Que não temia a Deus Nem respeitava Homem algum Havia também Naquela mesma cidade Uma viúva Que vinha ter com ele Que vinha ter com esse juiz Dizendo Julga a minha causa Contra o meu adversário Ele por algum tempo Não a quis atender Mas depois Disse consigo Bem que eu não temo a Deus Nem respeito a homem algum Todavia Como esta viúva Julgarei a sua causa Para não suceder Que por fim Venha a molestar-me Então disse o Senhor Considerai-no Considerai-no No que Diz este juiz Iníquo Não fará Deus Justiça Aos seus escolhidos Que a ele Clamam Dia e noite Embora Pereça Demorado Em defendê-los Digo-vos Que depressa Lhes fará Justiça Contudo Quando vier o filho Do homem Achará porventura Fé na terra Oremos ao Senhor Que ele nos ajude a entender A sua palavra Pai Santo Querido Deus Nesse momento Ao Senhor Que lemos a tua palavra Que tem poder Que tem poder de nos transformar De nos ensinar Te pedimos que o teu Santo Espírito Esteja Senhor Nos conduzindo Nos alcançando Nos ensinando No nome do Senhor Jesus E assim já te oramos E pedimos Em nome de Jesus Amém Como vimos na leitura De Lucas Capítulo 18 Do verso 1 Ao verso 8 Jesus ele conta Uma parábola Como disse assim No verso 1 Disse-lhe Jesus Uma parábola E essa parábola Ainda no verso 1 Diz qual é Qual é a intenção Dessa parábola Qual é o motivo De Jesus ensinar Por essa parábola O que é que Jesus quer ensinar Disse-lhe Jesus Uma parábola Sobre O dever De orar Sempre E nunca Esmorecendo Aqui está O objetivo A intenção Principal Dessa parábola De entendermos O dever De orar Sempre Sem E nunca Esmorecer Orar sempre E nunca Esmorecer Então esse é o tema Então esse é o tema Do nosso assunto De hoje O dever De orar E nunca Esmorecer Há momentos Meus amados Que na vida Do cristão Em que a oração Em que a oração Se torna um fardo Não é verdade? E E aí E aí Como Há esses momentos Em que a oração Se torna um fardo Se tem tempo Para tudo Menos Para orar Menos Para falar com Deus E é verdade Temos tempo Para tudo Temos tempo Para as redes sociais Temos tempo Para tudo Para tudo Não precisaríamos Nem relacionar aqui Porque nos ocupamos Com muitas coisas Principalmente Com as redes sociais Gastamos tempo Com muitas coisas Principalmente Com as redes sociais E olha que A gente Entra na rede social E quando pensar Que não Num piscar de olho Já faz mais de horas Que estamos online E há momentos Na vida do cristão Em que a oração Se torna um fardo Você encontra tempo Para tudo Mas não encontra tempo Para Deus Não encontra tempo Para oração E O segundo Tipo De atitude Que vemos Nesta parábola Que Nos ajuda Nesta parábola É que Há momentos Também Em que a oração Se torna Sem valor Então Há momentos Que a gente Não tem Tempo Para oração Porque a oração Parece ser um fardo Sem valor Há momentos Também Em que a oração Parece que Se torna Sem valor E aí As pessoas Dizem Muitas vezes Até eu escuto Já orei Tanto E não Resolveu Nada Não adianta Muitas pessoas Dizem isso Muitas pessoas Pensam isso E a oração Tem se tornado Para essas pessoas Sem valor E esta parábola Ela serve Para esses dois Tipos de atitudes Serve para Você que não Tem tido Tempo de orar Mas tem tido Tempo para tudo E serve também Para você Que tem Se desanimado Porque talvez Você tenha orado Tenha orado E não tem visto Nenhuma resposta Essa oração Serve para esses Dois tipos de pessoas E quero tirar Esse estudo Ele nos traz Algumas lições Primeira lição Olhando para o versículo 1 O texto nos ensina Que devemos orar Sem fraquejar Grave bem isso Primeira lição Orar Sem Fraquejar Verso 1 Disse-lhe Jesus Uma parábola Sobre o dever De orar Sempre E nunca Esmorecer O próprio Senhor Jesus Ele está Preocupado Conosco Ele nos traz Essa questão De devemos Orar Sempre E nunca Esmorecer Orar Sem fraquejar É a primeira lição Que tiramos Que tiramos Ceder ao mal Vai pegar Vai pegar o Quer ficar aqui com papai Então Voltando Meus amados Amorescem Na oração Está na realidade Fazendo a vontade Do inimigo E tem uma frase Bem parecida Que irmã Patrícia Postou agora há pouco Nas mensagens Da live E eu já tinha Anotado aqui também Que diz assim Quando não sentimos Vontades De orar Aí é que Temos que orar Ou aí é que Temos motivos Para orar Então Meus irmãos Precisamos Ter isso em mente Que quando Não oramos Estamos esmorecendo Quando não oramos Estamos cedendo Ao inimigo Quando não oramos Estamos fazendo A vontade Do inimigo Precisamos ter Uma vida De oração Martinho Lutero Não lembro Muito bem Da frase Martinho Lutero Mas Martinho Lutero Falou algo De que Ele teria que Orar tantas Horas por dia Se eu não me engano Duas horas por dia Se ele não orasse Duas horas por dia Ele estaria perdendo Aquele dia Para o inimigo Muitos homens De Deus Eles Tinha Tinha Muita importância Eles levavam Muito A importância A questão Da oração Orar Sem fraquejar Jesus Cristo Por várias vezes Esteve orando Jesus Cristo Antes de chamar Os seus apóstolos Ele passa Uma noite Orando Como está Sua vida De oração Então Quando você Ora Você está Em comunhão Com Deus Você está Tendo um Relacionamento Espiritual Com Deus Você está Gozando Da harmonia Que existe Entre Deus Pai Deus Filho Deu Espírito Santo Da trindade E Meus amados Você está Deixando De ceder Ao maligno Você está Deixando De fazer a Vontade Do maligno Porque Quando você Deixa de orar Você está Fazendo a Vontade Do inimigo Então Ore Ore Sem cessar Ore Sem fraquejar E quando Você não Sentir vontade De orar Aí é que Você precisa Se preocupar Porque há Mais motivos Para orar Segunda Lição Tiramos Desse texto Olhando Para o Verso 2 Quando Orar Sem temer O problema Essa é a Segunda Lição Primeira Lição Orar Sem fraquejar Segunda Lição Talvez Você não Esteja Orando Porque Você está Com medo Do tamanho Do problema Talvez Você esteja Não esteja Orando Porque Você acha Que não Tem mais Solução Talvez Você não Esteja Orando Porque Você acha Que já É uma Causa Perdida Mas A segunda Lição Que a gente Tira Desse texto É que Devemos Orar Sem temer O problema Sem temer O problema Não Tema O problema Ore Porque você Está orando A Deus Aquele Que fez O céu E a terra Aquele Que é Tudo Sobre Tudo Sobre Todos Está Sobre Tudo E sobre Todos E o verso 2 ele diz Havia Em certa Cidade Um juiz Jesus contando Essa parábola Ele começa a falar Agora de uma pessoa Que vai falar De duas pessoas Nessa parábola Agora ele vai apresentar Um juiz Ele diz Havia Em certa Cidade Um juiz Que não Temia A Deus Nem Respeitava Homem Algum Perceba O problema Que uma Viúva Tem Para enfrentar Um juiz Que não Temia A Deus E não Temia A homem Algum Veja Que está Descrito Que o juiz Não temia A Deus Será que Esse juiz Era um ateu A escritura Não nos diz Não se sabe O que se sabe É que na descrição Bíblica Era a pior Espécie De pessoa Que existisse Era a pior Espécie De pessoa Que existisse Quando a gente Olha para outras Passagens Na Bíblia Olhando para o Salmo 10 Verso 4 O Salmo 10 Verso 4 Diz assim O perverso Na sua soberba Não Investiga Que não A Deus Que não A Deus São todas As suas Cogitações Veja Esse juiz E Nico Esse juiz Era um perverso Esse juiz Era um perverso Que o Salmo 10 Diz que o perverso Na sua soberba Ele não Investiga Que ele Não A Deus E Ele diz Que não A Deus Ele não Tema Deus Essas são As suas Cogitações No Salmo 14 Verso 1 Diz assim A palavra do Senhor Diz o insensato No seu coração Diz o insensato No seu coração Não há Deus Corrompem-se E praticam Abominação Já não há Quem faça O bem Então esse juiz Ele se encaixa Também Juiz E Nico Se encaixa Também Esse juiz Que é apresentado Na Bíblia Aqui Nessa parábola Por Jesus Há Há um problema Que aquela viúva Aquela pobre viúva Teria que enfrentar É um juiz Que é um homem Que não teme a Deus É um juiz Que é um homem Perverso É um juiz Que não investiga É um juiz Que é insensato Que pra ele Não há Deus É um juiz Que corrompe-se E pratica Abominação Já não há Nesse juiz Também Prudência Segundo O Salmo 111 10 Diz que O temor Do Senhor É o princípio Da sabedoria O temor Do Senhor É o princípio Da sabedoria Mas esse juiz Não tinha o temor Do Senhor Então ele também Não tinha sabedoria Revelam prudência Todos os que o praticam Mas ele não tinha Temor ao Senhor Pra revelar prudência Era um insensato O seu louvor Permanece Para sempre Mas esse é o louvor De quem tema Ao Senhor Esse homem Não temia Ao Senhor Eclesiastes 12 13 Diz que De tudo Que se tem ouvido Assuma É Tema a Deus E guarda Os seus mandamentos Mas essa mulher Pobre viúva Tinha que enfrentar Um juiz Mal Que não temia A Deus E que não guardava Os seus mandamentos E O que é que faz Essa mulher Diante desse juiz Iníquo Diante desse juiz Que não temia A Deus Diante desse juiz Que não está nem aí Pra investigar A sua causa Pra julgar A sua causa Diante desse juiz Que é perverso Que é corrompido Diante desse juiz Que pratica Abominação Diante desse juiz Que não é prudente É insensato O que fazer Diante De tamanho O problema O que é que essa mulher faz Mas a mulher Ela Insistia Mas a mulher Ia a ele Ia a esse juiz Insistentemente Insistentemente Porque essa mulher Ela não temia Ao juiz Ela não temia Ao seu problema Ele parecia O maior homem Do mundo Em sua cabeça Não temia nada Não temia a Deus E a mulher Parecia a menor Pessoa do mundo Mulher e viúva Em Israel Era Nesse tempo Era uma mulher Uma mulher viúva Era uma mulher Que não tinha valor E Essa mulher Ela não se intimida Com o tamanho Do seu problema Que ela tem que enfrentar Então O Senhor Ele quer nos mostrar O tamanho do problema Que essa mulher tinha E Quem sabe Muitas vezes Você Tem deixado de orar Porque tem visto Que o seu problema É muito grande Muitas vezes Você tem esmorecido Na oração Porque O seu Você tem achado Que o seu problema É muito grande Que não há solução Que talvez Seja uma causa Perdida Aos seus olhos Que você não está Vendo saída Que você não vê saída E essa mulher Ela Insiste De ir até o juiz Ela não teme A esse juiz Ela não teme O tamanho Do seu problema Então Uma segunda lição É que Devemos orar Sem temer o problema Devemos orar Irmãos Olhando Para quem é maior Que é Deus Deus é maior Do que qualquer problema E Devemos orar Sem cessar Devemos orar Sem fraquejar Devemos orar Sem temer o problema Terceiro Devemos orar Com perseverança Versículo 3 a 5 Diz assim a palavra do Senhor Versículo 3 a 5 Havia também naquela Mesma cidade Veja que Veja que a passagem Já nos apresentou O tamanho do problema O tamanho do juiz E agora vai Vai mostrar O tamanho Da pessoa O tamanho da viúva Que está insistentemente Sem temer Aquele tamanho Do juiz Sem temer O tamanho Daquele problema Havia também Naquela mesma cidade Uma viúva Que vinha Ter com ele Que vinha Ter com o juiz Com esse juiz Dizendo Julga a minha causa Contra o meu adversário O juiz Por algum tempo Não a quis Atender Mas depois Disse consigo Veja que o juiz Não quis atender Mas depois Ele fala Para Para si E certamente Por conta de que Da insistência Daquela mulher Por aquela mulher Não ceder Ao inimigo Por aquela mulher Não ceder Ao tamanho Do seu problema Por aquela mulher Não olhar Para as circunstâncias Ela insiste Mesmo o problema Sendo grande Mesmo achando Que a sua causa Não ia ser julgada Mesmo alguns Dizendo Não tem jeito Não tem solução Essa mulher Ela insiste O alvo dela É isso É insistir Ela insiste Ele por algum tempo Não a quis Atender Mas depois Disse consigo Bem que eu Não temo a Deus Veja O tamanho Do homem O tamanho Do problema Da mulher Eu não temo a Deus Nem respeito A homem algum Todavia Esse todavia É um Mas Por causa de que Que o juiz Toma uma decisão Agora contrária Aquele que Se achava Muito grande Aquele que Não estava nem aí Para julgar A causa da viúva Todavia Mas Como esta viúva Me importuna Julgarei a sua causa Porque a viúva Porque a viúva O importuna Porque a viúva O insiste Porque a viúva Não esmoreceu Porque a viúva Não fraquejou Porque a viúva Não temeu Ao seu problema Ela insiste Ela importuna E o juiz E o juiz E julgaria A sua causa Para não suceder Que por fim Venha A molestar Jesus Meus amados Após apresentar O tipo Do homem Da parábola Mostra que era Muito difícil Arrancar algo Desse homem Mostra que era Muito difícil Conseguir Algo desse homem Mas Todavia A insistência Arrancou A perseverança Meus amados É capaz De proezas Até com Esse tipo De pessoa A perseverança Consegue As respostas Mais difíceis Quem sabe Você tenha Algum testemunho De que você Orou por uma causa Muito difícil E você Viu depois Deus resolver Essa causa E às vezes E muitas vezes De forma Muito mais Infinitamente mais Como disse o louvor Infinitamente mais Da forma Do que você Pensou Imaginou Pediu Deus fez Infinitamente mais E às vezes Irmãos Nem pedimos Estamos esmorecendo Fraquejando E o Senhor É tão misericordioso Que ainda faz Mas que possamos Aprender Que essa parábola Que mostra Perseverança E Chegamos A última lição Primeira lição É que devemos Orar sem Fraquejar Primeira lição Orar sem Fraquejar Segunda lição Orar sem Ter medo Do problema Será que você Está decorando Essas lições Decore Viu Para você Lembrar disso Hoje Mais tarde Amanhã Terceira lição Orar Com Perseverança Quarta e última Oração Você precisa Orar com Confiança Versículo 6 a 7 Diz assim Então disse o Senhor Depois de o Senhor Contar a parábola Ele Olha para a parábola Que contou Ele diz Então disse o Senhor Considerai No que diz Este juiz Iníquo E aí Ele diz Não fará Deus Justiça Aos seus Escolhidos Que a ele Clamam Dia e noite Embora Pareça Demorado Em defendê-los Olha a pergunta Do Senhor O Senhor Mostra Um juiz Iníquo Que não teme A Deus Um juiz Que não teme A Deus Que não teme Ao homem Um juiz Que não está Nem aí Para atender A essa viúva Um juiz Que se sente No topo E que está Ali Com toda Soberba Perversão Um juiz Que não ama A Deus Que não guarda Seus mandamentos Que não teme A Deus Não está Não está Nem aí Para atender A causa Dessa viúva Deus Mostra Esse gigante E depois Deus mostra Essa viúva Uma viúva Que sua Ferramenta É a insistência Ela não teria Dinheiro Para comprar Esse juiz Iníquo Ela O que ela tem É insistir É importunar Esse juiz E O senhor Conclui Dizendo Então Diz o senhor Considerai No que diz Esse juiz Iníquo Olhem 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 Para o que Diz Esse juiz Olhem 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 Para o que O tamanho Desse juiz Que ele está Achando que é Não fará Deus Justiça Aos seus escolhidos Deus é justo. E ele está dizendo aqui que faz justiça aos seus escolhidos. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Que a ele clamam dia e noite. O que é clamar dia e noite? Ele está se referindo aqui a oração. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, àqueles que estão orando dia e noite? Embora pareça demorado em defendê-los. Porque muitas vezes achamos que Deus está demorando. Tem até uma frase que diz assim, que Deus tarda, mas não falha. E a escritura não diz isso. Deus não tarda e nem falha. Ele chega na hora certa, ele faz na hora certa. Para tudo tem a hora. Considerando que diz este juiz iníquo, não fará Deus justiça aos seus escolhidos? O Senhor diz a nós e nos ensina nesta noite que devemos orar com confiança, sem duvidar. Que Deus, ele fará justiça aos seus escolhidos. Deus, ele responderá aos que clamam dia e noite. Embora pareça que está demorando, ele responderá. O Senhor termina a parábola explicando algo muito importante, irmãos. No ensino dele, seus servos deveriam orar e nunca ceder ao mal. Você deve orar e eu devo orar e nunca ceder ao mal. Nunca esmorecer. Porque fazem parte de um povo separado. Porque seus servos fazem parte de um povo separado. Um povo diferente. Um povo escolhido por Deus e com quem Deus tem uma relação especial. Esse povo, os cristãos, desfrutam de um cuidado específico do Senhor. O povo eleito ora e deve orar com confiança. É como saber... E como saber se sou eleito? Porque o povo eleito deve orar com confiança. E como saber se eu sou um eleito? Ser eleito de Deus, olhando para as escrituras, avaliando pelas escrituras, estudando pelas escrituras, tem marcas. O eleito de Deus, se você quer saber se você é um eleito de Deus, você tem marcas. Você precisa analisar se você tem essas marcas. Deixa eu ler para vocês algumas. Colossenses 3, do 12 ao 17, diz assim, O eleito de Deus, ele se reveste. Santos e amados. Eles são santos e amados. E ele se reveste de eternos afetos de misericórdia. Ele se reveste de bondade. São marcas de um cristão. Se reveste de humildade. Ele se reveste de mansidão. Olhe as marcas de um eleito. De longanimidade. Suportai-vos uns aos outros. Os eleitos também suportam uns aos outros. Perdoai-vos mutualmente. Os eleitos também perdoam uns aos outros. São marcas de um eleito. Olhando para as escrituras. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Perdoai-vos mutualmente. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Sabe, irmãos, o eleito não tem dificuldade para perdoar, porque ele olha para o tamanho do perdão que ele recebeu. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite em vós. Você que é um eleito, habite em você a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Louvando a Deus, porque o eleito, ele louva a Deus. Ele louva a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerde, seja em palavra, seja em ação, fazeio em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Deus Pai. Colossenses 4, verso 1, diz Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tende Senhor no céu. Os patrões, eles também devem tratar, os patrões que também são eleitos, eles devem tratar também com justiça e com equidade, porque eles também têm um Senhor no céu. Essas são marcas, meus irmãos, de um eleito. Verifique, olhando para as Escrituras, se você é um eleito, se você tem essas marcas. Eu citei Colossenses 3, do 12 ao 17, e também citei Colossenses 4, verso 1. Você é um eleito? E um eleito, uma também das marcas de um eleito, é a oração. O apóstolo Paulo, quando ele é alcançado pelo Senhor, a primeira coisa que vamos ver, depois do seu encontro com o Senhor, é que Paulo está orando. Essa é uma marca de um eleito. A oração, meus amados, concluindo, ela é a respiração espiritual. A oração é a respiração espiritual. Habitualmente, o cristão ora. E muito mais em tempos de crise. Habitualmente, o cristão, ele deve orar. E muito mais em tempos de crise. Para Jesus, devemos orar sem cessar. Orar sempre. Sem fraquejar. Sem esmorecer. Não temer os problemas, mas enfrentá-los com a oração insistente. É grande o problema? Você está sem saída? Você está com medo? Você está empando? Ore sem cessar. Enfrentando o problema, sem medo. Ele mostra que a perseverança obtém as respostas mais difíceis e que o cristão pode ir ao Senhor insistentemente, porque ele cuida do seu povo de forma peculiar. Ainda que para quem não entende, pareça que não. Pareça que demore. Ainda que para você, o seu pedido de oração parece que demora. Parece que está demorando. Estamos orando. Há várias igrejas orando. Há vários irmãos orando. E parece que as coisas estão demorando. mas continuem insistindo. Continue insistindo. Continue orando. E as quatro lições foi, primeiro, ore sem fraquejar. Porque quando você não ora, você está fazendo a vontade de ninguém. Ore sem ter medo do problema, porque o nosso Deus faz justiça aos escolhidos. E o nosso Deus é maior do que tudo. Ore com perseverança. Insista. Ore. E ore com confiança. Não ore duvidando. Ore com confiança. Eu quero levar você ao Sermão do Monte para que a gente encerre lendo alguns textos no Sermão do Monte. Mateus Capítulo 7 Vamos ver Mateus Capítulo Capítulo 6 Depois a gente vai para o Capítulo 7 Mateus Capítulo 6 A partir do verso 5 Estamos no Sermão, no Grande Sermão do Monte O Senhor está no Sermão do Monte e está ensinando. Nesse momento o Senhor ensina sobre a oração. Como se deve orar? Mateus Capítulo 6 A partir do verso 5 Como se deve orar? A palavra do Senhor diz assim E quando orar, não sereis como os hipócritas. Quando você for orar, não seja como os hipócritas. Pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vichos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Os hipócritas eles oram não porque querem ter um relacionamento espiritual com Deus, não porque eles dependem de Deus, reconhecem a dependência de Deus, não porque eles querem receber algo de Deus, mas eles oram. Oi! Voltando aqui, meus amados. Saiu um pouquinho aqui, estou voltando. Os hipócritas, como eu já tinha acabado de ler e acabado de falar, eles oram com a intenção de ser vistos pelos homens e não de ser vistos pelo Senhor. Então o Senhor diz, olha, esses que estão orando para chamar a atenção dos homens, para ser vistos pelos homens, eles... Ou seja, não vão receber da parte do Senhor. Eles já estão recebendo a atenção dos homens. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta orarás a teu pai que está em secreto e teu pai que vem em secreto te recompensará. Veja que eu posso entrar no meu quarto sem precisar de estar chamando a atenção dos homens. Porque eu quero falar com o meu Senhor. Porque eu dependo do meu Senhor. Porque eu quero apresentar meu problema ao meu Senhor. Porque eu sei que Ele responderá conforme a vontade dEle. Porque eu preciso ter um relacionamento espiritual com o meu Senhor. Eu posso fazer isso até entrando no meu quarto e fechando a porta. e o Senhor diz que Ele me recompensará. Quem me recompensará não será os homens. Será o Senhor que me recompensará. E orando, não useis divãs repetições. Quando você for orar, não fique usando divãs repetições. Tem pessoas que vão orar e sempre estão usando divãs repetições. O Senhor diz que não façamos isso. Como gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Então, há muitos que oram com repetições. Porque acham que se repetir muitas vezes serão ouvidos. Verso 8. Não vos assemelheis, pois a eles. Ele está dizendo que Ele sabe de todas as nossas necessidades antes que a gente venha a pedir. Então, quando eu entrar no meu quarto, quando eu for orar ao Senhor, eu não preciso usar divãs repetições. Ele sabe da necessidade. e a partir do verso 9 vem a oração dominical, conhecida como oração dominical, que Ele nos traz não para que a gente todo dia que for orar use dessa oração, mas que a gente tenha essa oração como modelo. E eu queria chamar a atenção para você sobre algumas coisas que essa oração do Pai Nosso nos ensina. Portanto, vós orareis assim, diz Jesus lá no Sermão do Monte. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele nos ensina aqui, meus amados, que em primeiro lugar devemos exaltar o nome do Senhor. A oração aqui começa com o Pai Nosso, começa chamando Ele de Pai, reconhecendo que Ele é Pai, soberano, dono de tudo, seu Criador, seu Senhor, seu Salvador, Pai Nosso, um Pai que também não é só meu, mas é nosso, Pai Nosso. e continua que estás no céu, reconhecendo a sua soberania, o seu trono, a sua majestade, santificado seja o teu nome, dizendo que o nome dEle é Santo, porque Ele é Santo. Venha o teu reino, dizendo, ó Pai, que seja feita a tua vontade, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. A oração nos ensina aqui que não precisar precisamos entender que é a vontade do Senhor que deve ser feita e não a nossa. Aqui, eu queria puxar para esse ponto antes de concluir. Você deve orar sem fraquejar, você deve orar sem ter medo do problema, você deve orar com perseverança, você deve orar com confiança, você pode fazer isso até no seu quarto, não faça isso chamando a atenção dos homens, faça isso tendo um relacionamento você com Deus, não use divãs repetições, e quando você for olhar, não orar, comece exaltando o Senhor, adorando o Senhor, glorificando o Senhor, conhecendo a sua majestade, a sua soberania, e quando você for orar, entenda que deve ser feita a vontade do Senhor. Aqui vem à mente dois testemunhos pequenos que eu quero contar, que essa passagem de hoje me fez lembrar. Uma vez, eu estava assistindo um pastor pregando, um senhor de idade, cabelos brancos, e ele pregando, um senhor, acredito que dos seus 80 a 90 anos, e ele pregando, ele disse que chegou no hospital com sua filha, com sua sobrinha, desculpa, e no hospital com sua sobrinha, ele fez uma oração a Deus, e ele disse, Deus, se for da tua vontade, que a minha sobrinha volte viva, que a minha neta, desculpa, que a minha neta volte viva para casa. Então, esse pastor de idade, ele estava testemunhando de que ele fez essa oração. A neta estava doente no hospital, uma neta que ainda era criança, e ele disse, Deus, se for da tua vontade, que a minha neta volte viva para casa. Esse pastor, em seguida, ele pegou o lenço, enxugou as lágrimas, e ele disse, mas essa não foi a vontade do Senhor. Então, a vontade dele era que a sua neta voltasse viva para casa, mas essa não foi a vontade do Senhor. Precisamos entender que nem sempre a nossa vontade é a vontade do Senhor. Ele é soberano. E a Bíblia diz que a sua vontade é perfeita, ela é boa, perfeita e agradável. Sei que é difícil da gente entender e compreender muitas coisas, mas devemos confiar no Senhor. E quando formos orar, irmãos, precisamos também procurar descansar o nosso coração. Você acha que está demorando, achamos que estamos em tempos difíceis, às vezes nos perguntamos por quê, não compreendemos. Vamos trabalhar com medo, quem sabe, feito o pessoal da saúde de outras pessoas aí, mas a vontade do Senhor ela prevalece. E precisamos confiar na vontade do Senhor. E quando olhamos para as Escrituras, esse pastor olhando para as Escrituras, ele poderia perder todo o seu ânimo. Ele chega ao ponto de pegar o lenço e enxugar suas lágrimas, chora, porque ele sente é um ser humano, mas ele acredita que essa não foi a vontade do Senhor. Mas ele não deixou de orar, ele orou. Ele disse que seja feito, que se for da tua vontade do Senhor, que minha neta volte viva para casa. Mas ela não voltou viva, não foi a vontade do Senhor. Um outro testemunho pequeno que eu quero contar que também me fez lembrar nesse estudo de hoje foi sobre uma menina, uma mulher grávida, uma mulher grávida que mora aqui perto de um museiro. um irmão da nossa igreja ia passando aqui um museiro com ela. Ela já tinha ido em vários médicos, estava fazendo tratamento no Recife e ela já estava com alguns meses de gravidez. Não lembro se era três meses, quatro, cinco meses. mas em todo esse acompanhamento no Recife os médicos já tinham dito a ela que era melhor ela tirar aquela criança porque o pulmão daquela criança não estava sendo desenvolvido e aquela criança qualquer hora ia falecer ou dentro da barriga ou fora da barriga e aquela criança não ia sobreviver. então aconselharam ela a tirar a criança e esse foi todo o conselho dos médicos em Recife que não tinha jeito para a medicina não tinha jeito a criança estava sem desenvolver o pulmão essa criança estava para morrer qualquer hora no ventre ou não ia sobreviver e era melhor retirar aquela criança aquela mulher ela passa aqui na minha casa o irmão o irmão decide trazer ela aqui em casa e ao chegar aqui em casa ela um pouco triste e ela me conta toda essa situação e aí eu falei para ela a verdade o que eu vejo nas escrituras Deus é soberano para fazer o milagre Deus é poderoso para fazer o milagre para fazer infinitamente mais e também não sabemos qual será a vontade do Senhor o Senhor ele pode também guardar também essa criança então o que temos que fazer é orar vamos orar para que Deus lhe ajude para que Deus lhe dê graça sabedoria e para que Deus faça um milagre se essa for a vontade dele que ele faça um milagre que essa criança venha a nascer que venha dar tudo certo porque Deus é um médico dos médicos a medicina também serve ao Senhor e ele tudo pode mas eu deixei bem claro para ela que Deus poderia fazer um milagre e essa também poderia não ser a vontade do Senhor e Deus não fazer um milagre e oremos ao Senhor oremos ao Senhor para que Deus fizesse a vontade dele e aí a mulher foi embora não tive mais nenhum contato não consegui mais nenhum contato com essa mulher e depois alguns meses alguns meses eu estive em Ourobó fui em Ourobó estava organizando a camisa das auxiliadoras era a festividade da nossa igreja e de repente eu vi quando aquela mulher vinha com a criança no colo e veio na hora a memória de que era aquela mulher que esteve aqui em casa que oramos por ela e que a criança era aquela criança que os médicos disseram que era melhor tirar porque ela não ia sobreviver eu fiquei muito feliz amados olha o que Deus fez e conversei com ela e ela disse que ela era aquela criança ela nasceu a mãe não não a mãe levou até o fim a criança nasceu ficou só dois ou foi três dias no hospital o pulmão da criança desenvolveu e a mãe e a criança receberam o altar e vieram para casa glória a Deus por tudo isso então contando a história do pastor o pastor orou pela filha pela neta para que a neta voltasse viva se fosse a vontade do Senhor voltasse viva e ela não voltou viva eu orei por essa criança que eu também não sabia qual era a vontade do Senhor e o Senhor fez um milagre na vida dessa criança e eu quero dizer a vocês é o que é o que nos ensina a oração do Pai Nosso quando a gente for orar não ter medo de dizer seja feita a tua vontade precisa confiar no Senhor ele é soberano e ele pode fazer infinitamente mais mas também ele pode não fazer o que estamos pedindo então meus amados venha o teu reino faça-se a tua vontade era outra coisa que eu queria colocar nesse estudo de hoje é que Deus responde as nossas orações mas responde conforme a nossa vontade conforme a vontade dele depois de pedirmos isso exaltar o Senhor e conversar com ele e agradecer o seu santo nome reconhecer a sua santidade o seu senhorio a sua soberania o seu poderio apresentamos as nossas causas o pão nosso de cada dia dar-nos hoje porque muitas vezes a gente dobra o joelho e a gente já começa dizendo ai está doendo aqui está doendo ali ai estou preocupado com isso estou preocupado com aquilo você nem exaltou a Deus você não conheceu a santidade de Deus você não glorificou o seu santo nome você já foi muito ansioso você já dobrou o joelho já disse onde estava doendo e já se levantou querendo que a dor passasse somos muitas vezes assim nos dobramos os nossos joelhos ansiosos e nos levantamos mais ansiosos assim ainda que Deus nos ajude mas depois de você reconhecer a soberania de Deus o poder de Deus a sua santidade o seu santo nome de que precisa ser feita a sua vontade que você possa apresentar as suas necessidades o pão nosso de cada dia dar-nos hoje versículo 12 perdoa as nossas dívidas assim como nós temos perdoado aos nossos devedores é uma coisa que também nos ensina precisamos perdoar as pessoas para que Deus também escute nossas orações precisamos perdoar as pessoas para que Deus também nos perdoe e o versículo 13 não nos deixeis cair em tentação mas livra-nos do mal pois teu é o reino poder e a glória para sempre amém que possamos pedir para que ele continue nos livrando do mal versículo 14 versículo 14 15 vem a questão do perdão que dói em muitos porque se perdoado aos homens as suas ofensas também vosso Pai Celeste vos perdoará se você perdoar aos homens o vosso Pai também te perdoará mas ao contrário o verso 15 diz se porém não perdoades aos homens as suas ofensas tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas Mateus capítulo 7 do 7 ao 11 diz assim Jesus mais uma vez incita a orar pedi e dá-se-vos-á buscai e acharei batei e abri-se-vos-á pois todo que pede recebe o que busca encontra e a quem bate abri-se-lhe-á ou o quadro entre vós é o homem que se porventura o filho lhe pedir pão quem de vocês que o filho pedir pão lhe dará pedra quem de vocês terá essa coragem de o filho pedir pão lhe dar pedra ora se vós ou se lhe pedir um peixe lhe dará uma cobra quem de vocês se o filho pedir um peixe você dará uma cobra ora se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos quanto mais vosso pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem então meus amados mais uma vez eu lembro ao final do nosso estudo ore com confiança se vós que sois maus sabeis dar boas dadas aos vossos filhos quanto mais vosso pai que está nos céus dará boas coisas ao que lhe pedirem que possamos orar sem fraquejar orar sem ter medo do problema orar com perseverança orar com confiança observando também esses conselhos e o que vimos no sermão do monte Deus abençoe sua vida no nome do Senhor Jesus vamos orar pai amado querido Deus que venhamos ó Senhor ter uma vida de oração Senhor que venhamos gozar desse privilégio Senhor que em Cristo Jesus temos com o Senhor que venhamos gozar Senhor desse privilégio que é a marca Senhor de um crente a vida de oração que venhamos estar orando Senhor nos momentos difíceis e também nos momentos Senhor que acharmos que as coisas estão calmas porque a tua palavra diz que devemos orar sem cessar quando nos sentimos ó Pai quando tivermos em algum momento Senhor de que não estamos com vontade de orar que venhamos orar mais ainda Senhor porque precisamos ter uma vida de oração orar Senhor também é depender do Senhor e também venhamos a orar Senhor crendo na tua vontade orando Senhor sem fraquejar orando Senhor sem ter medo do problema da situação da circunstância orando Senhor com perseverança e orando com confiança sabendo também que o Senhor nos responderá conforme a tua vontade Pai amado nos faz homens e mulheres de oração é assim que já te oramos e pedimos em nome de Jesus Amém nesse momento eu vou daqui a pouco eu vou postar três pedidos de oração aí nas mensagens da live de hoje para que vocês estejam orando tá certo o primeiro pedido de oração é ora em pedindo a Deus que proteja os idosos nesse momento crítico do mundo então você vai orar para que Deus proteja os idosos nesse momento crítico que estamos passando ora em pedindo a proteção de Deus para os recém-nascidos que você possa estar orando também a Deus pelos recém-nascidos ora em pedindo a proteção de Deus especificamente pelos idosos de sua família depois por outro você vai orar pedindo a Deus pelos idosos da sua família que Deus esteja guardando e livrando a todos também então vou postar aí na mensagem esses três pedidos você depois dê uma olhada você depois esteja orando tá bom e deixa eu ver se tem algum pedido de oração para que eu possa estar orando e em seguida estarei encerrando com louvor graça e pedo de oração por Gabriela e por Gustavo Deus abençoe Deus abençoe vocês é Rodrigo manda um abraço Deus abençoe sua vida Rodrigo é alguns aqui que eu não falei o nome me perdoe se eu não falar o de todos tá bom mas um abraço a Alcione é Jussi Creide lá do Sintagudo Deus abençoe é Paula Gomes Deus abençoe Jessiano Deus abençoe Eliane Sandra minha irmã de sangue que mora lá em no Rio de Janeiro é um abraço para Vilma Deus te abençoe Vilma em toda sua casa Silvânia Cabral Deus te abençoe Eliane Lopes eu troquei aqui os nomes Eliane Lopes é minha irmã Rafael Medeiros Deus abençoe lá de casinhas Elisângela Firmino estivemos essa semana orando por você Elisângela Deus também te proteja e te abençoe é enfermeira também é um abraço para Oswaldinho um abraço a todos aí que estiveram acompanhando a live espero que você tenha sido edificado e abençoado no nome do Senhor Jesus vamos nesse momento eu vou apresentar aqui os pedidos tá bom vamos orar mais uma vez Pai amado querido Deus queremos te orar nesse momento apresentando um pedido de graça Senhor que o Senhor abençoe sua família toda a sua casa te pedimos mais uma vez ó Senhor por todos os enfermeiros profissionais de saúde aqueles que trabalham em SAMU em ambulâncias em postos de saúde em hospitais em todas as unidades de saúde Senhor tem misericórdia te pedimos pelos enfermeiros que estão nos leitos de hospitais te pedimos ó Senhor que o Senhor nos dê sabedoria graça Pai para com essas mensagens que muitas vezes também são o Senhor vem nos torturar muitas vezes são fake news muitas vezes são mentiras Pai amado que também Senhor aquilo que for sério viemos também levar sério no nome do Senhor Jesus nos ajuda Senhor a andar na verdade a caminhar na verdade a te buscar ó Senhor e crer que o Senhor é quem pode nos socorrer é assim que te oramos e pedimos em nome de Jesus amém nesse momento estarei louvando ao Senhor e encerrando a live então você aguarda aí o louvor louva ao Senhor a paz do Senhor Jesus também irmão Antônio Deus abençoe tua vida estarei orando Elisandra Deus abençoe vamos louvar o Senhor tem um louvor chamado rompendo em fé que eu lembro de quando eu era criança passei por muitas coisas na fase de criança adolescência por muitas interrogações muitas incertezas muitas dúvidas medo angústia tribulação sabe irmãos mas eu lembro que eu às vezes visitava a casa da minha tia Lúcia e ela sempre estava escutando louvores minha tia era evangélica eu ainda não era mas eu visitava essa casa que sempre estava se alegrando com louvores e teve um louvor que marcou muito na minha vida foi o louvor rompendo em fé então muitas vezes eu estava perturbado angustiado aflito sem saber o que fazer sem saber do meu futuro com medo do meu futuro com problemas com problemas familiares problemas que eu não queria estar passando e eu às vezes até dizia meu Deus minha esperança será os estudos e o Senhor então eu me agarrava a esse louvor rompendo em fé são dois louvores chame a Deus depois você pode pesquisar de catedral e também o louvor rompendo em fé hoje vamos ouvir rompendo em fé tá bom Deus abençoe sua vida que você possa memorizar esse louvor e louver ao Senhor é uma das marcas também do eleito de Deus Deus abençoe sua vida aleluia Deus tem que chamar de pra cada de nós pra cada dia rompendo em fé aleluia levante o meu gosto do seu louvor louva ao Senhor e preste atenção também nessa leitura e dás a chance de crescer um pouco mais aleluia cante ao Senhor nesse momento cada vez que a minha fé é provada tu me dás a chance de crescer um pouco mais as montanhas e vales desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar se diante de mim não se abre o mar Deus vai me fazer andar por sobre as águas rompendo em fé minha vida se revestirá do teu poder rompendo em fé com ousadia vou mover no sobrenatural vou lutar e vencer vou plantar e colher a cada dia vou viver rompendo em fé glória a Deus cada vez que a minha fé é provada tu me dás a chance de crescer um pouco mais as montanhas e vales desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti confio minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar se diante de mim não se abrir o mar Deus vai me fazer andar por sobre as águas rompendo em fé minha vida se revestirá do teu poder rompendo em fé com ousadia vou mover no sobrenatural vou lutar e vencer vou plantar e colher a cada dia vou viver rompendo em fé rompendo em fé minha vida se revestirá de teu poder rompendo em fé com ousadia vou mover o sobrenatural vou lutar e vencer vou plantar e colher a cada dia vou viver rompendo em fé glória a Deus glória a Deus sabe irmãos quando eu estava nessas crises eu louvava esse louvor ao Senhor sentia muita paz isso me fortalecia faça isso louvor ao Senhor minha vida se revestirá a cada dia com ousadia vou viver o sobrenatural vou lutar e vencer vou plantar e colher a cada dia vou viver rompendo em fé A cada dia vou viver rompendo em fé, a cada dia vou viver rompendo em fé. Glória a Deus, que a cada dia possamos viver rompendo em fé. Deus abençoe sua vida, no nome do Senhor Jesus, que você possa ter um bom descanso. Quem estiver no trabalho, que Deus possa estar te guardando e te abençoando, no nome do Senhor Jesus. Boa noite a todos. Amanhã estarei aqui mais uma vez fazendo a live que começa às 7 horas. Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus. Fique na paz.